Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Uri Geller. Ele é um ilusionista, mágico, personalidade da televisão e autoproclamado médium israelense britânico. Ele é conhecido por suas performances televisivas de entortar colheres e outras ilusões. Geller usa truques de magia para simular os efeitos da psicocinese e da telepatia. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Uri Geller é o raio fundamental azul índigo. Este raio carrega o potencial abstrato. As pessoas deste raio são verdadeiros magos. Eles captam informações do subconsciente, dominam o mental oculto e possuem um sexto sentido muito apurado. A potência deste raio promove uma grande capacidade de abstração, memória espacial e fotográfica. Ele também proporciona muita resistência psíquica e psicológica. O temperamento dessas pessoas costuma ser enigmático, reservado, misterioso, devoto, focado. Este raio rege as ciências ocultas, as ciências abstratas, os estudos das línguas e a comunicação. Além de todas essas características, o raio azul índigo carrega todo o potencial do raio azul claro que carrega o potencial de comunicação. As pessoas deste raio são verdadeiros filósofos, pois possuem uma inteligência extremamente reflexiva. Eles têm muita clareza mental e racionalidade. São muito didáticos, se expressam muito bem. Segundo o que diz o autor alemão Johann Weig em seu livro A Doutrina das Cores, a cor azul clara lembra a escuridão, a cor preta. E correlacionando esta informação com o raio fundamental azul claro fica fácil entender porque as pessoas deste raio são grandes buscadores da verdade. Pois uma vez que estão no escuro é natural buscar a luz dentro de si. E essa imersão em si mesmo promove um temperamento simpático, envolvente, sutil, curioso e colaborativo, cada vez mais assumindo um comportamento humanizado. Devido a todas essas características, grandes programadores, cientistas, físicos, matemáticos, pensadores, pensadores, visionários, inventores, designers, pintores, radiestesistas médios, videntes e muitos outros possuem um raio azul índigo. Por outro lado, a identidade interna de Uri Geller é formada pelos raios violeta e azul índigo. O raio violeta representa o seu lado masculino, a forma como ele se projeta no mundo. Este raio carrega o potencial de persuasão, a inteligência superior. As pessoas deste raio possuem um temperamento nobre, seletivo e refinado. Estão sempre em busca da excelência, são éticos, evoluídos, futuristas e transmitem muito magnetismo humano. Além disso, este raio carrega todo o potencial do vermelho e rosa. Por isso são pessoas com muita força de vontade, inteligência e sensibilidade. Este raio rege alquimia, espiritualidade, evolução, excelência, transcendência. Devido a todas essas características, alquimistas, líderes espirituais, líderes políticos, visionários, inventores médios, artistas e muitos outros possuem um raio violeta. O raio fundamental que representa o lado feminino de Uri Geller, seu lado receptivo, a forma como ele processa os seus sentimentos é o raio azul índigo. A repetição do raio azul índigo no lado feminino e na identidade externa de Uri Geller significa que seu potencial de abstração é duplamente extraordinário. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todo o seu poder feminino e masculino. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.